O André, o Renato e a Thaís têm empresas incríveis, mas cada uma com um grande problema. O André não consegue explicar rapidamente como funciona seu negócio. Já o Renato precisa mostrar os diferenciais e características do seu produto em relação à concorrência. E a Thaís quer divulgar seus preços e promoções nas redes sociais, onde está o seu público-alvo. Três problemas, uma única solução. Os vídeos da Prodance. Nós criamos vídeos que atraem leads e geram mais clientes, influenciam na decisão de compra, impulsionam mais tráfego para o seu site, melhoram o ranqueamento nas ferramentas de busca e aumentam o valor da sua marca na internet. Hoje, mais de 100 milhões de vídeos são assistidos diariamente no YouTube e mais de 4 bilhões de vídeos no Facebook. E até 2019, mais de 80% do tráfego da internet vai ser para vê-los. A Prodance criou soluções estratégicas para você não ficar fora dessa. Nossos vídeos explicativos não deixam dúvidas sobre o funcionamento de modelos de negócio, conceitos de venda de produtos e serviços. Nossos vídeos de produto demonstram as melhores características do seu produto para seus clientes, aumentando significativamente a taxa de conversão. E nossos anúncios em vídeo levam a sua marca, promoções e campanhas para as principais redes sociais, como os anúncios em vídeo do Facebook, YouTube e Instagram. Com nosso atendimento e acompanhamento online, você ganha tempo no processo de criação e aprovação dos vídeos. A Prodance também possui estúdio próprio para filmar e fotografar produtos, captar depoimentos, realizar treinamentos e transmissões ao vivo pela internet. Agora todos entendem o negócio do André e não saem do site sem comprar o seu serviço. Os clientes do Renato não abandonam mais os produtos no carrinho de compra e o público-alvo da Thaís está sempre atualizado com todas as promoções e preços da sua loja. Prodance. Soluções para explicar melhor, aumentar a visibilidade e vender mais.